O Alex Laurindo manda assim Entrei na Petrobras no auge da OGX E fiquei hospedado por um tempo no hotel ao lado E vi uma vez o Wake chegando na empresa Eles fechavam o trânsito no centro Para o comboio de cinco carros dele entrar Era isso mesmo que acontecia É, parecia um presidente chegando É, lógico, fechavam Porque ele era avisado pra caramba, né, cara? Então fechavam mesmo A questão da segurança dele Cara, era o sétimo mais rico do mundo Isso quando ele não ia de helicóptero, né? Depois começou a ir de helicóptero e tal Mas tinha um problema também lá com o helicóptero Que eu não podia pousar O prédio era meio velho e não sei o que, entendeu? Mas quando ele ia pra lá de carro Era isso mesmo, cara Era um caos Era um caos ali no centro Sergião, o Elon Musk antes de lançar Quando ele começou a lançar a partir do carro Ele teve aquele lançamento Daquele carro que era indestrutível E ele jogou uma bola de metal no vidro É o Cybertruck Isso Isso, isso aí Não lançou até hoje esse carro, viu? Você acha que aquele marketing foi de propósito? Da mesma forma que ele fez com os foguetes? Sabendo que ia dar errado mesmo assim lançava? Cara, vindo dele Pior que não dá pra saber, cara Porque o pessoal entender também o negócio do Elon Musk Viu, galera? Vocês vão entender O Elon Musk é um nerdão Ele é um nerdão Ele é nerdão Se você ver Não sei se vocês já viram Eu já vi algumas palestras do Elon Musk Nunca nenhuma ao vivo Ao vivo não Mas já vi ao vivo No momento que ele tava dando E eu tava assistindo ali Ele é um cara que não se expressa muito bem Ele tem sérios problemas Entendeu? Entendi Ele não é um cara eloquente Não Mas quando ele tá no meio dos nerds Ele tá bem Você vê que é ali que ele gosta Ele se sente bem Mas quando ele tem que fazer uma apresentação Ele gagueja Ele fala E o pessoal lá fora zoa isso com ele pra caramba Entendeu? Tanto que você nem vê muita apresentação dele Ele é um cara que quase não fala assim Ele é nerdão mesmo Ele é um nerdão Ele é um nerdão Então não dá pra saber, cara Que se foi de propósito Ou se ele fez aquilo e deu errado Quando ele joga o negócio no vidro E o vidro... Sérgio Antônio Podemos dizer que ele é o rei dos nerds Ele é o pessoal É o rei dos nerds O pessoal fala que é o nerd Que deu certo aí Não, e o nerd é o nerd que dominou o mundo, né? Porque é um... Você pode dizer, Sérgio Que um nerd é o homem mais poderoso do mundo Pode, pode dizer Ele é o cara com mais dinheiro O cara que... Ó, e eu falo de ser poderoso Não é só dinheiro Esse cara tá começando a controlar o espaço É... E quem controla o espaço Pode controlar muita coisa além do dinheiro Isso mesmo Isso mesmo Se ele começar a lançar coisa dele Faz um monte de coisa minha aqui, ó Vai saber A internet dele A internet Starlink, ó A Starlink é dele É dele, né? É dele Puta internet, cara Puta internet, funciona bem pra caramba Pra caramba Eu já fiz um episódio sem fim usando Starlink Eu tenho vontade de comprar É E agora tá barato, tá barato Sei que tá barato aqui no Brasil Tá mil reais o kit E depois é 180 mensalidade Então não é... Falam que é uma baita internet É uma baita internet, cara É excelente E aí você paga um pouquinho a mais de mobilidade Se você tem uma fazenda Você vai viajar Qualquer coisa Você pode levar ela E aí você instala ela onde você quiser É um negocinho desse tamanho assim, cara Aquele ninho Então, cara Eu não sei, cara Eu acho que ele... Eu acho que ele fez aquilo lá E nem ligou no final das contas Viu, Maurição? De ter jogado a pedra lá no... Agora, se ele já sabia Também se ele sabia e jogou também Troco de bar pra ele É não, na verdade Eu acho que deu mais hype na situação Deu muito mais A falha dele Deu mais hype pra ele do que... Mas até hoje Esse carro dele aí, na verdade É um grande mistério, cara Porque até hoje não lançou nenhum Aliás, é difícil você Quando vêem ele lá Filma o carro passando assim Vira até um negócio Porque é um Cybertruck Que o pessoal não... Assistir ou ouvir o Serjão É desquentar o coração O cara é gente boa Siga firme no projeto O mundo precisa de tudo Que você tem feito Que é ser você Mensagem do Anderson Guerra Valeu Fera demais O Vitor Vale falou assim Deus, obrigado pelo Serjão existir Que cara bom Mesmo você não acreditando Serjão, o cara agradeceu Tá certo Tá bom Tá tranquilo Pode acreditar aí Não tem...